Nesta ai você pode ficar doido Meu? O que você acha é isso? O que você acha é isso? O que você acha é isso? Ae, ae, ae... Ae, garoto, tá ali, velho Aaaaa, valeu, valeu, valeu Ninguém vai fechar lá não? É minha mesmo Boa! Ai Jesus Não abre não Valeu, 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 tá pensado Vai, vai, vai Porra ali, porra ali Porra, porra 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 Tem que deixar passar Boa Queita porra Calma, calma Calma, calma, calma Tem o goleiro, valeu que me salvou Ah, porra velho Boa mano Ah Que pneu hein Boa Bato, bato Boa Que toa Ah Ah! Boa galera, um braço! Boa galera, um braço!